O juiz marca pênalti, Roberto bate com violência, Vasco 1 a 0 O terceiro gol do Vasco, foi um golaço aliás, Mauricinho apanhou o rebote na defesa do Vasco Avançou rápido, repare só, deu um lindo drible no zagueiro e jogou a bola na área Era o que ele tinha que fazer, Roberto com categoria colocou e fez Vasco 3 a 0, placar final em São Januário Roberto com categoria colocou e fez Vasco 3 a 0, placar final em São Januário